Música Governo eleva IPI de veículos importados para estimular produção nacional e proteger o mercado interno. Rede de atenção a urgências é reforçada em oito estados. Presidenta Dilma anuncia a ampliação do número de creches e pré-escolas no Brasil. E a construção e a cobertura de quadras esportivas escolares, tudo pelo programa de aceleração do crescimento. Um processo que dará, sem sombra de dúvida, aos brasileirinhos e às brasileirinhas, oportunidades de ter um futuro bem melhor que seus pais tiveram. E isso é algo muito importante. E você vai ver também. Estudo mostra que mais de 6 milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. Famílias que têm pessoas que são beneficiárias da Previdência, que recebem salário mínimo, tenham saído da pobreza por causa do aumento real do salário mínimo. Na Semana do Peixe, governo lança cartilha para estimular o consumo de pescado. O preço é ainda um fator que nós precisamos superar, mas só vamos superar com o aumento da produtividade brasileira. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou nesta quinta-feira um estudo sobre o perfil atual da pobreza no país entre 2004 e 2009. O documento revela, por exemplo, que nesse período, 26 milhões de brasileiros a mais passaram a viver com renda mensal igual ou maior do que um salário mínimo. O crescimento econômico e a geração de empregos estão entre os fatores que contribuíram para esse resultado. De acordo com o estudo, de 2004 a 2009, a desigualdade na distribuição de renda entre os brasileiros diminuiu 5,6% e a renda média real subiu 28%. Nesse período, as famílias com renda mensal maior ou igual a um salário mínimo por pessoa subiu de 29% para 42%. A política de valorização do salário mínimo foi um dos grandes fatores de redução da pobreza nos últimos anos porque ela possibilitou que o aumento real fez com que famílias que têm trabalhadores que recebem salário mínimo ou famílias que têm pessoas que são beneficiárias da Previdência que recebem salário mínimo tenham saído da pobreza por causa do aumento real do salário mínimo. O estudo mostra também que 6 milhões de pessoas deixaram de viver na extrema pobreza e que as políticas públicas podem contribuir para uma redução ainda maior. O Ministério da Saúde autorizou a construção de novas unidades de pronto atendimento e o repasse de mais de 12 milhões de reais por ano para o custeio de outras 6 UPAs 24 horas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, também foi ampliado com a habilitação de novas viaturas. A rede Saúde Toda Hora será expandida nos estados da Bahia, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pernambuco e Rio de Janeiro. E 19 municípios do Brasil vão receber dos fundos municipais dinheiro para a compra de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde. Juntos os municípios localizados em Alagoas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo vão receber mais de 1 milhão e 700 mil reais. Dentre os objetivos do programa está a melhoria no desempenho das ações das equipes de saúde da família. O plano plurianual que foi enviado ao Congresso Nacional no dia 31 de agosto mostra valor de 38% maior que o PPA anterior e investimentos de mais de 2 trilhões de reais para a área social. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, participou de audiência pública da Comissão Mixta de Orçamento do Congresso Nacional. A ministra explicou para os parlamentares o projeto de lei do plano plurianual, PPA, para o período de 2012 a 2015. A proposta do governo prevê recursos de 5,4 trilhões de reais, o que representa um aumento de 38% em comparação com o plano anterior. Desse total, 2,6 trilhões de reais serão destinados à área social e 1,2 trilhão para projetos de infraestrutura. O governo vai destinar ainda 663 bilhões de reais para o desenvolvimento produtivo e ambiental. A ministra do Planejamento também apresentou a proposta de orçamento para 2012. A previsão do governo é de uma taxa de inflação de 4,8% e crescimento do PIB de 5%. Para investimentos, o governo vai destinar mais de 165 bilhões de reais, valor 77% maior do que foi investido em 2007. Segundo a ministra, o desenvolvimento sustentável e a redução da desigualdade entre regiões do país são prioridades para o governo. O projeto que a gente aponta é a continuidade do projeto dos últimos oito anos, ou seja, apoiado na redução das desigualdades regional e entre o rural e o urbano, não só regional, essa é uma distinção também muito importante, reduzir a desigualdade entre o campo e a cidade, e na continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável com geração de emprego e distribuição de renda. O projeto de lei Organizações Criminosas, que tramita na Câmara dos Deputados, que trata dos meios de obtenção de prova e procedimento criminal, prevê algumas mudanças. O repórter Paulo Laçalva está ao vivo com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. O tema central deste projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados é tipificar a participação de pessoas em organizações criminosas no país. Com isso, o rigor da pena será aumentado e a legislação brasileira será alinhada a tratados internacionais relativos ao tema. Quem vai dar mais detalhes sobre as mudanças propostas é o secretário Marivaldo Pereira. Boa noite, secretário. Como que é a tipificação das pessoas que participam de organizações criminosas na legislação brasileira hoje? Hoje não há uma previsão expressa de tipificação de organizações criminosas. O que nós temos no Código é a previsão de quadrinha ou bando, que são crimes mais simples, criados na década de 40 e que persistem até hoje e que não se aproximam da estrutura do que a gente tem hoje de crime organizado. São crimes com penas muito baixas de até 3 anos. O que muda com o projeto que tramita na Câmara dos Deputados? O projeto tipifica organizações criminosas como aquela que tem mais de 3 indivíduos, que tem uma estrutura, uma hierarquia bem definida e aumenta a pena de modo a aumentar o rigor de punição desse tipo de crime. Isso é um avanço para alcançar essas organizações. O projeto também regulamenta técnicas especiais de investigação, é isso? O projeto regulamenta algumas técnicas especiais de investigação que buscam melhorar os mecanismos disponíveis para a autoridade policial alcançar essas organizações criminosas. Então, o projeto prevê a regulamentação da colaboração premiada, que é aquela colaboração do envolvido na organização com o objetivo de obter a redução ou perdão da pena. O projeto prevê também a regulamentação da infiltração, que é a possibilidade de um agente policial se infiltrar na organização para descobrir qual o seu funcionamento e assim facilitar o seu desmonte. E também prevê a possibilidade do acesso a informações. Ele regulamenta formas da autoridade policial acessar informações que possibilitam a investigação dessas organizações. Também prevê a possibilidade da autoridade policial retardar a sua ação de modo a praticar a prisão mais adiante com o objetivo de alcançar mais membros dessa organização ou provas mais consistentes para permitir a sua condenação. Há uma previsão de como está a tramitação na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, do projeto de lei? O projeto hoje está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde será debatido, avaliado e, dependendo da agenda do Congresso, deve ser aprovado muito rapidamente. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você aí no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a ampliação do número de creches, pré-escolas, além da construção de quadras esportivas escolares. A medida faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento 2. Crianças entrando na escola mais cedo e permanecendo no ambiente escolar por mais tempo. Esta é a proposta do governo federal ao anunciar a nova etapa do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, o Pró-Infância. Até 2014, serão construídas 4.943 creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos, em 1.466 municípios. Também serão construídas 6.116 quadras esportivas escolares e cobertura de outras 5 mil até o fim deste governo. Ganha o esporte porque teremos ali atividade física regular, orientada, educação física à base do esporte brasileiro e ganha a comunidade tendo uma alternativa de lazer no espaço público. Os municípios já podem consultar no portal do Ministério da Educação na internet se foram contemplados com as novas unidades de ensino e a construção e cobertura de quadras poliesportivas. A seleção dos municípios que necessitavam do investimento na educação foi feita a partir de informações prestadas pelas próprias prefeituras durante o censo escolar. A atitude e a ação do governo federal em semear essas unidades pelo Brasil afora é muito bem-vinda para os municípios, porque nós vamos suprir uma lacuna muito interessante a ser suprida na educação brasileira. Cada unidade vai custar de 620 mil reais a 1 milhão e 300 mil reais. A previsão de investimento total do programa em quatro anos é de 7 bilhões e 600 milhões de reais. Os prefeitos não precisam se preocupar com o custeio da creche ou pré-escola até a unidade fazer parte do censo escolar do FNDE. No período que pode se estender até um ano e meio, o Ministério da Educação vai pagar todas as despesas. Nós não estamos só construindo e equipando, nós estamos custeando o primeiro ano de funcionamento até que a creche entre no FUNDEB e passe a ter um financiamento regular. A construção de unidades de educação infantil está entre as metas do Plano Nacional de Educação. Uma delas é oferecer educação pública de qualidade a 100% das crianças entre 4 e 5 anos de idade até 2016. E para 2020 é atender a metade do número de crianças brasileiras com até 3 anos. Tratar da questão das creches é não só um dever para com as mulheres, as mães do nosso país, mas sobretudo com o futuro que são as crianças. E assim, nós cumprimos a nossa, eu acho assim, o nosso dever de garantir para as nossas crianças um processo que dará, sem sombra de dúvida, aos brasileirinhos e às brasileirinhas, oportunidades de ter um futuro bem melhor que seus pais tiveram. E isso é algo muito importante. Atualmente, o brasileiro consome, em média, 9 quilos de peixe por ano. Para a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria chegar a 12 quilos. O peixe, por ser uma fonte de vitamina D, ajuda na manutenção da saúde dos ossos. Para estimular este hábito saudável na população, o Ministério da Pesca lançou mais uma edição da Semana do Peixe, em parceria com o Ministério da Saúde. Tem opções para todos os gostos, peixes frescos, congelados, com ou sem espinha. Neste supermercado, em Brasília, a maior procura é pela pescada amarela. E o gerente da peixaria já anotou um aumento nas vendas de todos os tipos de pescados nos últimos anos. Antigamente, a gente vendia 10, 12, 20 toneladas de peixe. Hoje, a gente chega a vender 80 toneladas de peixe por mês na rede. Então, a gente está vendo que o pessoal está gostando muito, está indo atrás do peixe mesmo. Mas o consumo de peixes no país ainda tem muito espaço para crescer, de acordo com o Ministério da Pesca. Esta consumidora defende um preço mais acessível. Tem tanto peixe, nosso mar é tão grande, eu não sei por que essa dificuldade tão grande de preço de peixe, entendeu? Porque o povo mesmo não pode comer peixe. Na abertura da oitava semana do peixe, o ministro da Pesca visitou o supermercado e defendeu o aumento da produtividade em cativeiro para reduzir os preços. O preço é ainda um fator que nós precisamos superar, mas só vamos superar com o aumento da produtividade brasileira. A grande diferença entre o peixe e os outros tipos de carne é que até a gordura faz bem. Ela é rica em vitamina D, que ajuda a manter a saúde dos ossos e em ômega 3, que traz uma série de outros benefícios. Isso é fonte de proteína, de alto valor biológico. Então, os peixes contêm essa substância, que são os ácidos graxos essenciais, que a gente chama de ômega 3. Eles atuam em várias funções do nosso organismo, principalmente na saúde do coração, prevenindo as doenças cardiovasculares, diminuindo a incidência de AVC, a formação de trombos, e atua também nas doenças articulares. A aposentada Laudice já adotou o hábito saudável e tem uma receita favorita. Eu gosto muito de moqueca, mas às vezes eu faço mais simples também, para não ficar muito caro. Uma cartilha lançada na campanha conta com várias receitas regionais e dicas de como comprar e armazenar os pescados. O livro já está sendo distribuído aos consumidores. Uma das orientações na hora da compra é observar se os olhos estão brilhantes e as guelras avermelhadas. Depois, basta usar a imaginação para o preparo. A Semana do Peixe vai até o dia 24 de setembro, com promoções de pescados em redes de supermercados e restaurantes que aderiram à campanha em todo o país. E hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Luiz Sérgio disse que a produção nacional de pescado é de 1 milhão e 200 mil toneladas por ano e destacou que é possível encontrar em todo o país espécies de peixe a um preço acessível. Nós produzimos muito pouco peixe no Brasil. E o fato de produzir pouco, nós temos um processo da industrialização da cadeia do pescado muito aquém do que pode ser processado. Então, nós precisamos ir dentro de um processo em que, à medida em que o consumo for aumentando, nós teremos uma indústria que vai processar mais e processando mais, ela terá um custo menor e este custo menor vai refletir quando o consumidor estiver adquirindo o pescado. Mas quem for hoje numa rede de supermercado vai encontrar espécies muito boas de peixes que estarão sendo vendidas a preços que, eu diria, dá para um trabalhador adquirir e comprar e ele pode comprar tendo a certeza de que está levando uma proteína de excelente qualidade para a sua família. Os funcionários dos Correios de 24 estados entraram em greve por tempo indeterminado. Mas alguns serviços continuam funcionando. De acordo com a direção dos Correios, a paralisação em todo o país atinge 35% dos 107 funcionários. Dois terços dos carteiros e motoristas estão parados. O presidente dos Correios lembra que a empresa está aberta às negociações para pôr fim à greve. A empresa apela para que os nossos trabalhadores voltem ao trabalho, voltem à normalidade, para que dentro da normalidade nós restabeleçamos o diálogo, que dentro do diálogo temos certeza que vamos chegar a um bom termo, para em especial podermos bem atender a população brasileira, que é a nossa finalidade principal. Com a paralisação, estão comprometidos os serviços com hora marcada, como o Sedex 10, Sedex Hoje e Disque Coleta, que representam 0,11% do volume de serviços dos Correios, o que significa cerca de 5 milhões de encomendas e correspondências parados nas agências. Ainda segundo o presidente dos Correios, a grande maioria das agências está funcionando, mas parcialmente. Ele orienta os clientes que estão preocupados, principalmente com correspondências que envolvem prazos e valores. Estamos priorizando a entrega dessas correspondências. Então, quando você tem uma conta pra vencer, a gente tem procurado priorizar. De qualquer maneira, é bom as pessoas ficarem atentas para o vencimento, porque as concessionárias, as empresas que têm essas cobranças, não estão fazendo com que o vencimento seja postergado. Para rastrear correspondências registradas, basta acessar o site dos Correios. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800. O governo anunciou agora a pouco a elevação do IPI para veículos importados. Estão sujeitos ao aumento do imposto as empresas produtoras que não cumprirem com requisitos que elevam o investimento tecnológico brasileiro. O repórter Adilson Mastellari acompanhou a coletiva de imprensa e tem mais informações. Boa noite, Adilson. Boa noite, Débora. Essas medidas foram adotadas por causa da crise internacional e também porque vem aumentando as importações de veículos aqui no Brasil. Então, assim, o governo quer estimular a indústria brasileira e frear as importações e também garantir os empregos por aqui. Para isto, o governo está aumentando o IPI, o imposto sobre produtos industrializados em 30% para carros e caminhões, como explicou o ministro da Fazenda Guido Mântega. A partir de amanhã, nós estamos elevando o IPI para automóveis e para caminhões em todas as modalidades no nível de 30%, o que significa que os veículos até mil cilindradas, cujo IPI era de 7%, vai para 37%. os veículos de mil a 2 mil cilindradas, cujo IPI era de 11% e 13%, vai ficar 41% e 43%, e assim por diante. Um aumento de 30% em todas as modalidades de automóveis e de caminhões. bem, os veículos produzidos aqui no Brasil com no mínimo 65% de conteúdo nacional e regional, o que envolve também a Argentina que vende carros produzidos lá, vende carro aqui, não vão sofrer esse aumento do IPI, mas terão de comprovar que elas cumprem certos requisitos e vão ter um prazo para isso, o governo vai dar um prazo, como explicou também o ministro Mantegra. As empresas se habilitam e essa habilitação num primeiro momento é automática, todos estão habilitados e tem, acho que 60 dias para que o MEDIC certifique esta habilitação, portanto, o MEDIC vai verificar se tem 65% de conteúdo, se preenche os seis requisitos, se faz o investimento em tecnologia, P&D, o MEDIC certifica a empresa não sofre essa majoração, mantém o IPI que está sendo pago atualmente. Bem, entre os requisitos, são de 6 a 11 requisitos que as empresas têm que cumprir, entre eles montagem, pintura, estampagem, fabricação dos motores aqui no Brasil. Essas medidas vão valer até dezembro de 2012. O ministro Guido Mantegra disse que estima que entre 12 e 15 empresas automotivas aqui no Brasil vão se enquadrar nessas medidas, mas elas vão passar pela fiscalização nesse prazo de 60 dias para comprovar se realmente se enquadram. E com tudo isso, o ministro da Fazenda espera que o Brasil, que hoje ocupa o quinto mercado mundial e é o sétimo maior produtor de veículos no mundo, espera que o Brasil chegue aí à quarta posição. Débora. Obrigada, Dilson. E hoje, quinta-feira, é dia de Cenas do Brasil. Ao vivo, a apresentadora Lúcia Abreu fala sobre o programa de hoje. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Nos Cenas do Brasil de hoje, vamos falar dos 23 anos da Fundação Cultural Palmares e das políticas de valorização da cultura afro-brasileira. Vamos apresentar um documentário sobre o Jongo da Serrinha da série Cultura.a.ponto realizada pela TV Brasil. O Jongo, ele veio de Angola, através dos negros bandos que foram trazidos e escravizados. As próprias crianças foram fazendo com que a gente crescesse, devido à falta de oportunidades que elas tinham aqui na comunidade também de ter acesso à arte e educação. E aí a gente resolveu fundar o Centro Cultural Jongo da Serrinha. A erradicação da miséria é o caminho para um país mais justo. O acesso aos bens culturais, econômicos e aos direitos fundamentais à população negra em debate. Cenas do Brasil ao vivo nesta quinta 10 da noite aqui na MBR. Participarão do debate Eloy Ferreira de Araújo, presidente da Fundação Palmares e mestre Gilvan Alves de Andrade, criador da Capoterapia e presidente do grupo Ladainha de Capoeira. O programa é ao vivo e os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 61-3799-5866 3799-5867 pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr Eu espero você logo mais às 10 da noite aqui na NBR. É com vocês. E nós ficamos por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite pra você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite pra você e até amanhã. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. e também E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. O que é isso?